Eu pedi lá na aba comunidades pra vocês mandarem perguntas pra mim e pro Ravi responder. É, a gente vai dar as perguntas que vocês mandaram pra gente. E eu pedi pro Ravi falar mais, tá? Eu tô pedindo pra ele, ele tá fazendo essa terapia comigo. Então vamos lá, amor. Fale alguma coisa. Alguma coisa. Puta merda. Vamos lá, vamos pegar esse aqui, ó. Pergunta pra Amy. O que você mais ama e o que você mais odeia no Javier? O que eu mais amo no Ravi? Basicamente tudo. Eu gosto, eu amo os defeitos dele também. Mas uma coisa que eu odeio... Cara, eu não odeio nada em você. Mas uma coisa que eu desgosto, talvez. Deixa eu pensar. Por que você tá me olhando com esse sonho? É difícil amar a pessoa até os seus defeitos. Não, eu amo você e seus defeitos. Esse é o ponto. Eu tenho que pensar em uma coisa que eu odeio em você. Eu, no máximo, desgosto. Porque eu não odeio nada em você. É que a gente não faz nada um pro outro. Nossa, a gente tem um relacionamento tão saudável, né? Não tem nem quem é que eu amo. Nossa, eu sei. O Ravi, ele tem uma mania muito, muito feia de quando ele tá com a mão gelada, ele bota a mão no meu pescoço, na minha cara. Ele não tem a menor piedade. A mão dele é gelada. Ele parece a Elsa. E ele chega com a maior naturalidade e coloca a mão gelada dele na minha cara, mano. Como se fosse incrível. Não é incrível, p***? Dói? Dói na alma esse... Nossa, eu já quase bati no Ravi umas 5 vezes já. Eu só viro pra ele com uma cara de velho. Eu vou te bater. E ele me engano com aquele sorrisinho, filho da mãe. É porque o meu pai queimou a minha cara quando eu era mais novo. Então agora eu decidi só nos poderes de gelo. Vai, pergunta pro Ravi. Qual foi o melhor dia, momento que teve com a Amy? Sei lá, todos os dias são muito bons. Agora é um momento recente, que eu posso dizer que foi divertido. Foi legal. Não, foi quando a gente foi beijudo, isso foi bom. É, foi vendo o cinema beijudo, isso foi muito da hora. O Ravi, ele tava com um brilho no olhar toda vez que a Maki aparecia na tela. Ele ficava se abanando, falando, ai Maki, ai ai, eu olhei lá do lado. Olhando assim, com os olhos brilhando, olhando os olhos dele brilharem pra outra mulher. Complicada essa vida, mano, complicada. Eu sou uma utilizadora de droga, droga do amor. Antes de continuar, eu tenho uma pergunta pra você. Você sabe o que é um jogo indie? São jogos que foram produzidos de forma autônoma. Sem o recebimento de apoio financeiro de uma empresa externa. Hollow Knight, Cult of the Lamb e Stardew Valley. São só alguns exemplos de jogos indies que ficaram muito famosos. E que com certeza renderam uma nota. Tudo porque os criadores desses jogos eram fera no que faziam. E se você fosse o próximo a criar um sucesso no mundo dos games? Como? Você me pergunta. Isso, o Elby Godon pode responder. Minhas queridas flores, conheçam a EBAC. EBAC é uma instituição de ensino inovadora. Que oferece cursos online e uma plataforma simples de entender. Pra que você possa aprender quando e onde quiser. Contam com mais de 60 mil alunos e mais de 150 mil cursos. Por exemplo, você quer iniciar a sua jornada de se tornar um desenvolvedor de games? Eles tem tudo o que você precisa. Professores profissionais no mercado. Aulas práticas e personalizadas pra suas dúvidas. Horário flexível pros seus estudos. E pra fechar, o preço que cabe no seu bolso. Você pode transformar a sua paixão em uma profissão. Só precisava de um tutor pra começar. E esse tutor é a EBAC. Olha só quanto um desenvolvedor de jogos ganha em média no Brasil. É um salário muito bom pra se trabalhar com aquilo que ama, não é? Isso é só o começo. É importante que no mercado de trabalho você entenda do assunto. Porque aí, na escadinha da vida, você vai tá bem em cima. E aí tudo fica mais fácil. Imagina só você todo formadinho, com conhecimento na sua cabeça e uma ideia de jogo novo. Você tem tudo pra fazer sucesso. A EBAC já oferece ótimos preços. Mas como dizem nos comerciais... O patrão ficou maluco! O patrão ficou maluco! Nessa Black Friday, a EBAC resolveu soltar a maior promoção que eles já fizeram na vida. Teremos desconto de até 60% no site. E de brinde, um cupom de 200 reais. A EBAC tá literalmente com o pão, a faca, o queijo na mão e tá fazendo pão pra você. Aproveitem agora a oportunidade, que ela vai durar pouco tempo. Pusem o cupom que tá aqui na tela. Que aí vocês vão ter 200 reais de desconto a mais. Mais fácil que isso, só sentar no pudim. E além disso, vão dar uma baita ajuda pra mim usando o meu cupom. Também tem o link da descrição, se vocês preferirem, pra tirar as suas dúvidas. Obrigada, EBAC, pela confiança no bigodudo. Agora, pergunta pros dois. Qual casal dos animes vocês mais se identificam? Eu conto até três e a gente fala junto? Pô, cara, pera pra você pensar um pouco. Não! Só tem um que representa a gente mais do que tudo. Não, que a gente se identifica. Tem um que compõe a nossa história, mas um que a gente se identifica. Ah, amor, e no Yashikagome... Representa a gente. É tudo, é tudo. Representa a gente. Tá, e qual mais representa a gente sem ser no Yashikagome? A gente combina muito com o Takeo e a namoradinha dele lá. De Yoremonogatari, o Goda e o... Ah, o Goda e a Yamato. Yamato, isso. Ah, mas você não é o Goda. Eu não... Você não é nem o Goda e você não é nem o Yamato. O que você tá falando? Você é nem um dos dois. Não, você não é o Goda. Sim, eu sou extremamente... Você não é o Goda. Você não olha pra mim e fala... Subarashi! Eu amo ela! Você não... Eu não vejo você olhar pra minha cara e falar... Skidaw! Qual série anime vocês mais assistem juntos? Pô, cara... Brooklyn Nine-Nine. A gente assiste Brooklyn Nine-Nine... Todo dia. Toda noite. Religiosamente. Termina. A gente põe pra dormir. Aí nessa brincadeira de pôr pra dormir... A gente assiste. É, a gente vê acabando... Aí quando acaba ele fala... Acabou. Aí eu falo... Vamos ver de novo? Aí começa o ciclo. E a gente tá nisso até lançar... A única temporada que a gente vai assistir... É que daqui a pouco vai lançar... Acho que a última temporada de Brooklyn Nine-Nine. Na Netflix, né? A gente tá esperando esse momento. Aí a gente vai parar e vai assistir de fato. Porque a gente nunca vai ter assistido. Não, mas tem vezes que a gente para e assiste uns três episódios. Passa uns três episódios a gente assiste. Só que em algum momento a gente dorme ou deixa a gente prestar atenção. Religiosamente pra dormir. Que nem... Recentemente eu botei Naruto pra poder reassistir. Agora eu tô reassistindo Naruto. Eu nem gosto direito de Naruto. Mas tamo aí. Tamo aí assistindo, velho. Tá. Qual coisa vocês descobriram sobre o outro quando vocês moram juntos? Que o Rave é muito de contato físico. Isso é muito legal. O Rave é extremamente de contato físico. Uma coisa que eu sempre falei é que eu gostava de abraços, essas coisas. Mas eu não fazia porque eu não tava perto. Então eu não parecia às vezes tão carinhoso. Mas eu gosto de dar abracinhos, essas coisas. Tem algo que, pô, a gente descobriu juntos. Sei lá, eu deixo a toalha molhada em cima. Eu também deixo a toalha molhada. Sei lá, que eu gosto de dormir abraçado com a coberta. É, com a coberta. Deixa bem enfatizado. Ele dorme com a coberta abraçado. Ele nunca me abraça. Eu que abraço ele. Ó, eu vou passar um vídeo agora pra vocês. Que vai ser o vídeo dos camarão. Nesses dois camarões, é tipo eu e o Rave. O Rave é maior, mas ele é minha conchinha menor. Aí a gente fica dormindo assim à noite, igualzinho. Né, amor? Ele é a conchinha menor. Ele sempre é a conchinha menor. E ele deve sorrir toda vez que eu abraço ele. Agora, quando é eu, quando é eu, ele fica no máximo dois minutos e vira aí pra abraçar a coberta. É porque assim, vamos lá. Você dorme no canto. Então se eu for abraçar você, eu tenho que ficar virado pra parede. Só que às vezes eu quero assistir o que tá na televisão. E não tem como, pô. É não funcional. Desculpinhas esfarrapadas. Como foi o primeiro encontro de vocês, a gente tem um vídeo disso. Fica aí, assista. Como faz pra manter um relacionamento saudável? Coma muito alface. Vocês vão fazer mais vídeos de cantada? Se sim, quando? Vai sair. A gente só tem que fazer as cantadas, né? Pegar as cantadas. Infelizmente, eu vou ter que passar vergonha na internet. Pergunta pra Amy. O Rave é como quando vocês estão sozinhos? Ele é a mesma pessoa. Só que assim, quando a gente fica sozinho, de novo, o Rave é muito de contato físico. Então, ele não pensa duas vezes em vir, me abraçar. E tipo, tem uma coisa que é muito legal, que eu e o Rave tá aprendendo a se comunicar com o olhar. Às vezes é um olhar muito óbvio. Mas só de eu fechar a minha porta e olhar pra trás e o Rave tá com aquela cara assim, eu já sei o que que tem na cabeça dele. Tem dois significados pra essa cara. Um, ele quer comer comida. Ou dois, ele quer comer outra coisa. Porque na maioria das vezes que a gente vai comer comida, né? Ou alguma coisa. O Rave olha pra mim com aquela cara assim. Aí ele fala, sushi. Ou hambúrguer. Tá, pergunta pro Rave. Quem que comanda na casa? Minha sogra e o meu sogro. É a sogra e o sogro dele. Meu pai e a Sabrina. A Sabrina é a governanta. Ela é a governanta. Vamos lá. Como vocês imaginam se estudassem juntos na mesma escola? Pô, cara, depende. Meu ensino fundamental era muito quieto. E eu era aquela que fazia as amizades com os quietos. Então isso daria certo, talvez. Mas o ensino fundamental, eu me vejo naquela época uma pessoa muito quietinha. Eu era muito... Eu vejo a história claramente. Vou até ilustrar isso de uma forma bonita, ó. Você estava quieto lá na sua aula. Mexindo no seu celular ou pensando em coisas... Então uma garota popular chegaria na sua mesa e falaria... Ei, você é o Javier, né? Eu nunca falei com você. Você quer ser meu amigo? Então, pela primeira vez, seu coração bateria de uma forma mais forte. Você olharia para o meu rosto iluminado, olhando para a sua face. E eu pensaria... Meu Deus, ela é tão linda. Então a gente se apaixonaria. Tá bom. Discorda? Não. Não sei. Nossa! Vocês pretendem adotar doguinhos quando forem morar juntos? Eu tenho um plano. Eu quero ter um gato. A gente pode ter cachorro, mas eu quero ter um gato. Ele já tem o nome do cachorro. Garoto destruidor. Ele vai ser o quê? Um pincher? Um poodle? Alguma coisa que não pareça um garoto destruidor. Um lulu da palmeirânia. Garoto destruidor. Garoto destruidor. Tá bom. Se você e o Ravi tivessem um filhote, que nome dariam? Vale cachorro ou gato de estimação? Tá, se for um cachorro, vai ser garoto destruidor. Se for gato... Eu não sei ainda que nome eu vou dar para o gato, velho. Sinceramente. Que nome a gente dá para o gato? Depende. Macho ou fêmea? Fêmea. Putz, eu faço isso. Garota destruidora? Neferpitou. Neferpitou. Aí a gente chama Liela de Neferinha. Ou pitou. Ou pitou. Ou pitou. Amy, você tem algum programa que deixe a sua voz fofa? Ou ela sempre foi assim? Ela sempre foi assim, bonitinha. Não pega o celular. Preste atenção. Bom, vocês costumam mandar mensagem um para o outro, mesmo estando na mesma casa ou no mesmo cômodo. A gente manda tiktok. Não, agora a gente não manda mais tiktok. A gente vê tiktok um do lado do outro. Tem uma história muito boa sobre isso. Eu estava no quarto. Eu não lembro o que eu estava fazendo. Não, você não vai contar isso. Eu não lembro o que eu estava fazendo. Ah, não. Eu não lembro o que eu estava fazendo. Eu estava jogando. Ah, não. Eu estava jogando alguma coisa no computador. Aí o celular começou a tocar. Era ela me ligando. O que aconteceu? Aí eu atrei no celular. Aí ela virou. Falou baixinho. Amor, pega papel higiênico para mim. Saí do quarto. Com a chamada ligada. Fui no banheiro. Aí ela, ali ó. Ali, ali. E ficou. Aí eu fui. Peguei o papel higiênico. Peguei para ela. Ela, obrigado. Tipo, no telefone. Como se a gente estivesse treinando. Obrigado. E foi a ajuda. Aí eu desliguei. Só. A gente ficou com a chamada ligada. Por algum motivo. Não. E antes dele pegar alguma coisa para mim. Ele ficou olhando para o macarrão por uns 10 segundos. Eu com o celular na mão. Olhando para ele. E ele com o celular na orelha. Olhando para mim. Aí eu. Peguei papel para mim. Você pretende se casar com o Raviel? Sim. 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 Com certeza. Ele quer casar com o segundo. Eu com certeza me namoraria. Você não ia aguentar, não. Dá muito rei de novo. Vocês querem ter filhos? Agora não. Talvez nunca. Mas não é que a gente não pense nisso. Tipo, se um dia a gente tiver condição. Tipo, é legal. A gente sempre passa na rua que nem ontem na Liberdade. Que tinha aquela menininha. É, uma menininha de vestido rosa. É fofinho. A gente olhar, a gente imaginar é gostoso. Agora fazer e ter de verdade é outra coisa, sabe? Eu tenho a minha sobrinha. E pronto. Para mim está ótimo. Tem a Bina. Pô, é ótimo. Está ótimo. Por enquanto, só a imaginação já está ótimo. Exato. A gente não quer trazer isso para a vida real. Mas a gente imagina e gosta. Não é como se a gente... Nossa, odeio criança. Odeio pensar na possibilidade. Não. Só não é o momento. Talvez nunca seja. Mas a gente não sabe. A gente vai deixar o tempo falar. É isso, Flores. Obrigada por assistir até aqui. E falar alguma coisa para eles falarem. Se eles chegaram até aqui. Já sei. Vocês vão ter que falar aí nos comentários. Calopsita. Mas a quantidade de beijos que eu e o Ravi vamos dar agora. Vem cá, vem cá. Vem cá. Qual é o meu nome? Vem cá. Quero, 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 quero. Vem cá. Quero, quero, quero. Legenda Adriana Zanotto